Fala corredores, Alisson dos Santos, o nosso Pio é um dos mais amados corredores brasileiros e ele tem Caster Warholme como seu arqui-inimigo e o cara tá treinando em condições adversas vamos saber disso daí, ainda mais Carvalho e vocês da primeira corrida Pois é, já falamos aí, é o norueguês Caster Warholme ele tem 5 das 10 melhores marcas de todos os tempos nos 400 metros com barreira que é a prova de Alisson Pio, ele é campeão mundial, campeão europeu, campeão político assim como um recordista mundial, ou seja, é encrenca pro Alisson Alisson que tem uma grande esperança brasileira de trazer medalha de ouro até mas Caster Warholme parece estar um degrauzinho ali na frente e a Noruega tem feito um trabalho sensacional com os atletas, com os velocistas ali é impressionante o quanto um país tão pequeno tem aparecido tantos bons corredores eles tem inclusive instalações ali cobertas ou internas como essas imagens que vocês podem ver pra não deixar de treinar sob condição alguma e aí você então se pergunta por que ele estaria correndo lá fora na neve vou aproveitar, pegar as distâncias das corridas clássicas de rua e vou perguntar pra você, você acha que ele estava a menos 5 graus? a menos 10, a menos 21 ou menos 42 graus? o impressionante é que ele estava ali só com as sapatilhas e short enquanto o seu treinador tremia de frio com muita roupa veja aí doideira né meus amigos? vocês acham que isso aí efetivamente vai servir pra alguma coisa ou é só marketing? se inscreva no canal porque isso não é marketing não isso será informação pra você e vem correr com a gente amanhã em São Paulo a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for hasta la vista baby oi galera, tudo bem? vim convidar você que é, que acompanha o meu convidado pra participar do live com ele, dia 21 de aneio assim se eu for na reação, tá bom? corre lá pra ele, na data de tudo também um beijo, tamo junto, é nóis, tchau oi, tchau oi oi o